O acusado é Antônio Luiz de Mello, de 43 anos. Ele foi detido por policiais militares no PA Jataubá 2, na estrada do Rio Preto, zona rural de Marabá, depois de uma denúncia anônima. Quando eu estava retornando de uma ronda, ao chegar no destacamento, juntamente com o cabo de Ocesano, a gente encontrou um bilhete debaixo da porta. Ao abrir o bilhete, eu li e eu percebi que se tratava de uma denúncia de abuso de um pai que vinha abusando de suas filhas. E, em seguida, a gente entrou em contato com o conselheiro Antônio José, aqui da Cidade Nova, que eu vim até Marabá, na segunda-feira, e tramamos, organizamos uma diligência até o local que se chamava de PA Jataubá 2, onde o senhor Antônio Luiz de Mello estava. Fomos lá, saímos 4 horas da manhã, na terça-feira, juntamente eu, o cabo de Ocesano, e o conselheiro Antônio José e sua equipe, fomos até o local. Pela manhã, a gente não teve êxito de encontrar o mesmo, pois eu creio que ele observou quando a viatura chegou e se escondeu. E, à tarde, por volta de 18 horas, o irmão dele, o senhor Luiz, conseguiu conversar com ele e trazer ele até o destacamento, onde o cabo de Ocesano e o senhor do Bonfim, juntamente a gente trouxe ele para a delegacia, para os procedimentos legais. Antônio foi apresentado na seccional da Folha 30, onde prestou o depoimento. De acordo com ele, o crime teria acontecido há 5 anos, quando abusou da primeira filha, na época com 14 anos, com quem pode ter tido uma filha de 6. Outras duas filhas adolescentes do agricultor também contaram à polícia que sofreram abuso, mas o ato sexual não chegou a ser consumado. Só com a primeira. Não é verdade. Já declarei isso para todas as imprensas, eu declarei, não estou mentindo. Agora as outras acusações aí, tudo é falsa. Antônio Luiz convivia maritalmente com dona Luciene. O casal teve nove filhos, três deles mulheres e vítimas do pai tarado. Segundo ela, assim que soube dos abusos, separou do marido. O povo falando, que disse que ele ficava tomando gosto com a menina. Com elas, eu peguei e fui embora. Na delegacia, o Conselho Tutelar acompanhou toda a apresentação. A filha mais velha ainda não foi ouvida. A delegada que recebeu a denúncia enviou o caso para a data de Marabá. Já o acusado foi liberado, porque foi preso fora do flagrante.